Você já parou para pensar sobre a diferença entre sonho e realidade? Muitas pessoas sonham muitas coisas e não alcançam e criam um sentimento de profunda frustração. Mas quando a gente sonha, a gente tem que guardar algum tipo de relação com o real. Por exemplo, se você sonha em ser um cantor, você tem que primeiro perguntar se você é afinado. Você não pode querer cantar e não ser primeiro afinado. Eu tenho que ter alguma relação com o real, ou seja, a todo momento o meu sonho tem que ter alguma correlação com aquilo que eu já faço. Porque senão eu vou sempre criar um sonho fantasioso, não vou realizar e talvez tenha um único objetivo. Criar em mim um sentimento de incompetência para sempre eu me dizer, está vendo? Eu não consigo, eu não sou capaz, fulano teve sorte. Não é bem assim. Pense sobre os recursos que você tem, sobre as competências que você tem e sobre elas lance seus sonhos. Porque aí sim você vai conseguir alcançar. Eu, por exemplo, quando vi a primeira vez uma pessoa falando em público, eu achei uma coisa fantástica. Todo mundo olhando para ela. Cheguei em casa para minha mãe, contei a história e minha mãe disse, por que você não pensa em fazer isso na vida? Eu dei uma risada imensa. Ao consegui ir lá em público, eu disse à minha mãe, mas mãe, você acha que eu vou conseguir? Tendo como eu sou, ela disse, você pensa que vai ter 14 anos o resto da sua vida. Você pensa que você nunca vai crescer e nunca amaderecer. Eu estou vendo o que você vai ser. Você só está vendo o que você está sendo. Pense em fazer isso. Pense em um olhar à frente. Pense em perceber que você pode, no futuro, ter o que você ainda não tem hoje. Claro, isso não vai vir do nada. Não basta sonhar. Tem que começar a construir a escala de metas. O que você quer? Então comece a pautar. Para chegar lá, o que é que eu tenho que conseguir hoje? Amanhã? Semana que vem? Mês que vem? O ano que vem? E, finalmente, aquilo que parecia impossível, que parecia estar nas nuvens, foi alcançado porque você construiu uma escada. Sonhos são assim. Não importa que altitude eles tenham. Você tem que construir etapa a etapa. Para simplificar, é que quando você apenas sonha, mas não coloca uma data, é só sonho. Mas quando você sonha e coloca uma data, aí sim, virou meta. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal, curta nossa fanpage, sugire, comente, pense em novos temas que a gente aborda para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.